Música Mesmo o Miami tá suave o V.I. Vembrando o zagueiro, ele é o Pelé Com a bola no pé, ninguém segura ele, camisa 10 Brilha que nem estrela, oh 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 yeah Chegou na brinda, mas continua o show Na balada de Miami, ele é o Pelé Com a bola no pé, ninguém segura ele, camisa 10 Brilha que nem estrela, oh 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 yeah Oh yeah Oh yeah Chegou na gringa, mas continua o show Na balada de Miami, ele é o patrão no beat do funk Ele faz a dança, todo mundo grita, vai Messi, lança, lala Léo Messi é sensacional, fazendo gol na final Nas praias de Miami, só curtindo o visual Então vamos lá, galera, levando ao astral E o Pelé Miami tá bombando, é festança Desce na pista, faz a balançança Com seu toque de classe, conquista a vitória A galera, a vida, é só glória Oh 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 oh, dá a jequina pra Flórida, ele é o mito Sua magia no campo não tem limite Manda um dedo e faz um passinho Oi, Messi é o craque deste mundinho Léo Messi é sensacional, fazendo gol na final Nas praias de Miami, só curtindo o visual Vamos lá, galera, levanta o astral Aham Oh yeah Oh 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 yeah Oh yeah Léo Messi é sensacional, fazendo gol na final Nas praias de Miami, só curtindo o visual Vamos lá, galera, levanta o astral Aham Aham Galera, levanta o astral Aham E ser Miami tá bombando, é festança Messi na pista, faz a balançança Com seu toque de classe, conquista a vitória A galera vibra, é só glória Oh 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 É Argentina pra Flórida, ele é o mito Sua magia no campo não tem limite Manda um dedo e faz um passinho Oi Messi é o craque deste mundinho Oi, oi Messi é o craque deste mundinho Oi, oi Léo Messi é Miami, tá bombando, é festança Messi na pista, faz a balançança Oh yeah My noi